É, eu acho que o principal desafio, né, nessa, digamos, início, né, do projeto foi a questão da migração da nossa base histórica, né, para dentro da plataforma do CDP do Salesforce, porque nós tivemos que fazer um, migrar, né, uma grande quantidade, um volume muito grande de dados, né, então, de pacientes nós tivemos cerca de 16 milhões de registros, né, e de atendimentos cerca de 24 milhões, né, então, nós tivemos que fazer uma estratégia, né, de paginação dessas informações e também calcular a estimativa, né, de quanto de consumo de processamento, né, alocado pela plataforma nós iríamos utilizar, né, então, foi uma, um estudo que nós tivemos que fazer para que essa migração, né, pudesse correr de forma tranquila, né, e segura. Obrigado.